MÚSICA Tirei sim, tirei o pó e posso provar Como pode provar, Dados? O pó dos maiores, como é que pode provar? Aqui, ó Aqui, ó Tá todo aqui, ó Botei tudo ali Não era aí, não é? Patrão nunca tá satisfeito Olha aqui, papai Nunca tá com isso Eu quero te falar uma coisa, Petrão Sinceramente, meu amigo Eu só não chego a mãe dela porque hoje é o dia da velha, viu? Não, tudo bem, deixa pra lá, eu vou me deixar isso estragar o almoço de dia das mães Ou você esqueceu que hoje eu vou cozinhar pra mamãe, hein? Mas você que esqueceu que não sabe cozinhar, né? Não, 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 você que esqueceu que mamãe me pagou um curso de chef de cuisine Não, e você esqueceu Que chefe isso? Tem chefe Que chefia? Tem uma pessoa que... É chefe Isso tem curso? Chefe de cuisine Eu já, já entendi Eu não sabia que tinha patente Tem curso Foi promovido? Para, rapaz É o seguinte Chefe de cuisine é cozinheiro Cozinheiro Mamãe me pagou um curso, entendeu? De cozinheiro Só que tem um problema Tem um problema Que é o seguinte Eu torrei o dinheiro do curso e não fiz o curso Ah, e agora você, né? E agora o que vai acontecer? Eu vou ter que... Você vai ter que falar a verdade pra sua mãe Não, eu vou ter que dizer pra você que eu tenho um... Será meu medo? Pode brincadeira Deixa comigo, eu pago, é Vamos pedir uma pizza Não Eu pago essa pizza Não Tá, esquece esse negócio desse curso que você fez Não espalha isso Eu tenho um plano É o velho truque Do mini transmissor Malocado Dentro do chapéu de chefe de cuisine Por isso você estava naquela empolgação toda Para enganar a mamãe Ah, entendeu? Eu sei que era o que está no curso É o velho truque Velho truque Isso é um truque? É um truque, é um truque É o seguinte, tá vendo aqui, ó Tem um transmissor aqui É uma caixinha de som Que tá aqui dentro do chapéu Eu vou estar com o chapéu aqui Colado aqui na orelha Deita, deita Porque dá uma má impressão danada Aqui Tá aqui o transmissor Tá aqui na minha orelha Você Vai estar com esse radinho aqui O radinho O radinho e esse livro de receita Tá bom O que que vai acontecer? Tu vai lendo o livro de receita Tu vai lendo a receita Passa no radinho Lê Passa por aí Canta aí Canta aí pro chefe Canta aí pro chefe Canta Canta Se você quiser Não é cantar assim É dizer É dizer a receita Diz no radinho Eu ouço aqui Vou fazer a receita pra mamãe Não tem como dar errado Tem que apostar Quer apostar que tem Ó Campa aí Mamãe Mamãe chegou Esconde o radinho Você tem ouvido bom Que às vezes eu não escuto Vem Fica aqui É a mamãe Tá bom Deixa eu ver se é ela É ela Mamãe É o filho Linda como sempre Mua 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 Como é que tu tá E aí Mua 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 Cheirosa 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 É isso aí Meu filho Você está linda Também a cara da mamãe Não me dizia diferente Não é a sua cara Ah é sim Eu nem acredito Que você vai cozinhar pra mim Nem eu mamãe Nem eu Nem eu Ó Vamos dar um momento O presente Ficou Vamos chafel Ficou Aqui ó Presente que a senhora mais queria Nesse dia das mães Um pinguim de geladeira Ah eu adoro Pinguim de geladeira Foi difícil mas Tá aí É mas Mas isso aqui Isso é um desenho Isso não é um pinguim de geladeira Não mas é de geladeira Quer ver aqui Aqui já Aqui Botou aqui Colou com o imã aqui Aí ó De geladeira Depois eu dou pra senhora Deixa aqui Depois Medíocre 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 Depois dessa piada Eu vou me recolher Ao meu cantinho Vai lá Deixa 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 nos assóis Deixa Deixa-me com a mãe Deixa com a mamãe O chapéu Vai lá Ó Era teu número É cá Página 115 115 Eu tô lá no meu casamento Vai lá Vai pro meu corpo Vai no rádio Vai no Mamãe Vem a mamãe Chegou a hora Chegou a hora Eu vou cozinhar pra senhora E vai ser Vai ser agora Ai meu filho Eu tô tão orgulhosa de você Impressionante Porque o seu curso Foi o dinheiro assim Mais bem pago Que eu fiz Em toda a minha vida Eu tô curiosíssima Pra saber o que você vai fazer pra mim Pois é, o que Né, o que Pedrão Pedrão QAP QAP, Pedrão QAP Não escuta O QAP2 aqui Esqueceu a página Ah, mamãe Esse prato que eu vou fazer pra senhora Numa escala de 1 a 100 O professor lá do curso me deu 115 Nossa É, 115 É 115, irmão É 115 Eu já entendi que é 115 Pedrão Já entendi Sou surdo não Vamos lá que eu já achei aqui, hein Vamos lá que eu me achei aqui, mamãe Me achei aqui com meus pensamentos Pra lembrar a receita Primeiro Primeiro Pegue uma peça de carne Tamanho Médio 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 Mó, mãe Primeiro Eu tenho que pegar uma peça de carne Tamanho médio Olha lá Hum, eu adoro carne E aí? Pois é, é aí É que eu que pergunto E aí? E aí? Comandante É porque eu sou um homem da paz, entendeu? Eu não sou da paz, Oliveira? Jura na paz, sim, senhor Comandante, tá o Oliveira aqui de pró Porque um meliante desse, entendeu? A gente tem que bater E bater com vontade Tem que bater Mas é bater com vontade Tem que bater, mamãe Tem que bater com vontade Tem que... Peraí que isso aqui não é com vontade suficiente Pegar aqui, ô Aqui Eu bato com vontade mesmo Só fique tranquilo, comandante Porque eu sou um homem da paz, entendeu? Eu não sou da paz, Oliveira? O senhor é um homem muito da paz, sim, senhor O senhor é um homem da paz, sim, senhor O senhor é um homem da paz, sim, senhor O senhor é um homem da paz, comandante Eu venho ali antes, safado como esse aqui A gente tem que jogar no chão e pisar E pisar Tem que jogar agora no chão Tem que jogar no chão Aqui, ó Tem que pisar até sair sangue Aqui, ó Tem que pisar bem Tira Pronto, agora Eu vou pegar a casa Agora sim Agora Cara, tá aí Meu filho, não seria melhor você pegar o martelinho de bife pra bater? Não Vamos lá, a culinária moderna tem métodos que a sua não imagina Pedrão, câmbio Câmbio, Pedrão Pedrão, agora é só pegar a carne e colocá-la numa travessa Agora, agora, mamãe É só pegar a carne e colocar numa travessa Tá, tá vendo? Aqui a travessa e aqui a... Mamãe, a senhora vai adorar Pedrão, agora nós vamos à preparação do molho Mamãe, agora nós vamos à preparação do molho, hein? Para que o molho fique saboroso Para que o molho fique saboroso Devemos colocar Coloca Coloca Colocar Tá horrível aqui Deixa só pegar que a letra é muito mioda Deixa eu pegar aqui O que será que nós vamos colocar? Nós vamos colocar no molho da carne Chocolate 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 Leite condensado E Chantilly Chantilly Mamãe, a senhora pode estar estranhando Colocar Chantilly Chocolate No molho da carne Que é uma coisa que às vezes a pessoa que não tem contato com a culinária estranha Mas isso é uma coisa, mamãe, que nós, iniciados no ramo da culinária Nós sabemos como ninguém, né? As pessoas que não tem a habilidade que nós temos podem estranhar Ah, mais chantilly Mais chocolate Mas nós que sabemos como fazê-lo Não, não estranhamos Porque há segredos Há segredos no preparo da carne Que poucas pessoas e poucos cursos Conseguem desvendar Então eu vou colocar aqui Mais um pouquinho de chocolate Chantilly Sei lá por quê Mas tem Porque disseram que tem Disseram que tem chantilly E leite São duas camadas de chantilly Duas camadas de chantilly Que falaram que tem E leite condensado O chantilly é bom Porque depois tu também dá uma Ó O leite condensado O leite condensado São duas latas O leite condensado tem que abrir a lata mesmo Vamos Tem que abrir As duas latas São duas latas Tem que abrir Só tem Normalmente é feito com duas latas Mas aqui só tem uma Então Mas tem que abrir a tampa toda Tem que abrir a tampa toda Tirar a tampa Parece que é seu segredo Porque o professor Era gordo O professor era gordo Aí ele mandava abrir a lata toda Aqui diz assim Não ter raiva Não ter louco doco Então demonstraram aqui É apenas uma mudança do mesmo Mas aí a gente despeja o leite condensado Todo Sem deixar nada Sem deixar nada Mesmo que raspando a lata Fira O dedo Mesmo que raspando a lata Fira o dedo Que é isso que está dizendo ali no curso Exatamente Porque um bom chefe Desse tipo de atividade que você pratica Jamais machucaria o dedo Abrindo a lata Jamais Aí a coisa do gosto A gente Importante mamãe é saber misturar bem os ingredientes É verdade Eu acho Passar com a carne no rosto Não entendi essa parte Passar a carne para o tempero do sal Do próprio suor Do chefe de cozinha Ajudar no tempero Não entendi Mas está mandando aqui Eu faria Mãe O curso manda Fica juntinho O curso manda É Eu não sei Mas manda passar a carne no rosto Sem hesitar É porque Parece que o suor do cozinheiro Ajuda O tempero ser particularmente seco O tempero da carne Exatamente Então o suor do rosto Ele Viu É assim que E agora dance Hallelujah Hallelujah Com a carne da mão Mais um Você tem que preparar Que é um ritual Hallelujah 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 Glória 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 É só É só Aleluia É só Aleluia O resto foi envolvido Mas eu acho que a carne agora Está bom Para mim está bom Olha Meu filho Eu estou Eu realmente Estou impressionada Com a segurança Que você tem no fogão Você tem estilo Sabe É curso mesmo É impressionante Olha Certamente O presente que eu te trouxe Vai ficar muito bem Olha Eu trouxe para você Um chapéu de Grand Chef Não Outro chapéu Não Mamãe Vai para mim Está bom Outro chapéu Eu me afençoei Esse aqui Não meu querido Esse vai ficar lindo E você Olha só Agora é só botar a carne no forno Olha só Tem que botar a carne no forno Mamãe Só um momento Mas o que a senhora Mamãe Vamos deixar o negócio Do chapéu para o outro dia Eu vou ficar com esse aqui mesmo Não Não Nada disso Você já é um chefe de cozinha As pessoas precisam saber disso Olha só A partir de agora Você vai colocar Este E eu já decidi Vou ser a sua assistente Fiquei impressionada A senhora vai ser minha assistente Aí Pedrão Mamãe Nosso plano para enganar Já dirá que a da tua mãe Deu super certo A velha agora nunca vai desconfiar Você gastou tudo quanto as coisas Não fez o curso Enganava a trouxa direitinho Também Teve um filho que nem você Não dá para se esperar Muita coisa da pessoa Surpresa mamãe Eu não merecia esse castigo Que castigo? Da tua mãe parar de falar contigo Ou dela pedir de volta O dinheiro do curso Que você não fez? Não Só ter para almoçar O almoço que eu preparei Ah, eu inclusive Eu comecei na dieta da fruta hoje Fica à vontade aí, tá?